Ainda na cidade, algumas urnas precisaram ser substituídas e houve pessoas que chegaram bem depois das 5 da tarde, quando os portões já tinham sido fechados. Mas fora isso, as eleições seguiram no período da tarde sem alterações. A movimentação na escola estadual Joaquim Pedro Nascimento, no centro da cidade, estava tranquila na tarde de domingo. A dona Maria Dutra tem 84 anos. Ela não é obrigada a votar, mas fez questão de cumprir o exercício de cidadã. Depende de nós, não é isso? Então, se depende de nós, dessa minha volta é meu favor, né? E fiz isso. Então acho que cumpri com o meu dever de cidadã, né? E é o que importa, né? Nós temos que ter responsabilidade com o nosso voto, com o nosso país, por isso que acho que é importante que a gente vote. A escola estadual Professor Paulo Freire, do bairro Granduquesa, também foi ponto para a votação. Apesar do movimento intenso, a espera nas filas foi rápida. Quem votou pela primeira vez foi o Luiz Otávio, de 17 anos. Foi tranquilo, eu estou bem seguro das escolhas que eu fiz como candidato e eu acho que isso é uma oportunidade de decidir o futuro dos meus filhos e do meu futuro também. Às cinco horas em ponto, o portão da escola municipal Padre Eulário Lafuente foi fechado no bairro Maria Eugênia e houve eleitor que chegou para votar após o horário. Chegou e já estava fechado, eu não sabia nem o horário que era, que para mim eu achei que era até seis horas, mas infelizmente foi até cinco. De acordo com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, caso o prazo para votação termine e ainda houver pessoas na fila, o mesário deverá entregar a elas uma senha. O juiz eleitoral esclarece o que a pessoa que não conseguiu votar deve fazer. Tem um prazo, ele tem que dirigir o cartório o mais breve possível, a gente orienta que nessa semana mesmo ele já faça isso, né? Para evitar multa e evitar outros problemas, né? Concurso público, quem quiser estar regular com a sua situação perante a justiça eleitoral, deve procurar o mais rápido possível. É a pessoa para poder justificar, argumentar e requerer o que for direito àqueles que não exerceram o seu direito de voto por algum motivo. Por volta das cinco e meia, as primeiras urnas começaram a chegar em um clube social no centro da cidade. Os equipamentos estavam nos veículos oficiais de justiça, acompanhados da polícia. Com a presença de juízes eleitorais, promotores de justiça e outras autoridades, teve início a apuração. Ao fim dar o voto de cada sessão eleitoral, acaba lá os eleitores, termina a fila, vamos dizer assim, os mesários vão encerrar aquela urna, vão trazer, o presidente da mesa traz a urna aqui para o local onde é feita a apuração e daqui nós vamos transmitir para o TRE, que por sua vez transmite ao TSE. Houve zona eleitoral que precisou substituir urnas por problemas técnicos. Nós tivemos um problema somente, uma urna que precisou ser trocada, sabe? Então foi um sucesso o trabalho da nossa equipe, dos técnicos, né? E também da votação, sem maiores intercorrências, nada grave. E tivemos a nossa população ordeira, como sempre, votou pacificamente, de forma muito tranquila. A votação, de acordo com as autoridades, foi tranquila na cidade. De acordo com a polícia militar, em governador Valadares não foi registrada nenhuma ocorrência que configura crime eleitoral até o encerramento da votação. Mas em duas cidades de abrangência da oitava RISP, a PM precisou ser acionada. Sem governador Valadares na sede, né? Nossa cidade, a gente não teve nenhum crime até o momento. Estamos finalizando aí, né? Quase o período. E somente com esses dois registros mesmo de prisão, né? Então está fluindo dentro da normalidade, o policiamento está posto no local. E a gente considera aí que o balanço está bem positivo até o momento.